Quer comprar jogos de PS4 e Xbox de uma forma barata e segura? A MMS Games tem os melhores preços, é uma loja de confiança e ainda conta com cartões da PSN, da Xbox Live e Google Play. Além de tudo isso, com jogos lançamentos por preços imbatíveis. Se você ficou afim, use o cupom LINKER para obter um super desconto e os links estão na descrição. Fala aí rapaziadinha, LINKER na área, trazendo mais um vídeo para vocês e mais um aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje é o vídeo Lucre Hoje. Na semana passada não trouxemos e dessa vez está aqui de volta. E vale lembrar, para permanecer com essa série ativa aqui no canal, é muito, muito, muito simples. Basta você arrastar a barra para baixo e deixar o seu like, que esse vídeo chegando a meta de mil likes, eu trago para vocês novamente no domingo que vem. Vale a pena falar para vocês também que durante a semana, para quem quer trade gratuita, eu sempre posto pelo menos uma vez, seja a previsão dos grandes confrontos, seja algum investimento, seja algum massivo, na nossa comunidade gratuita do Sparkle. Então se você ainda não faz parte, o link está aqui na descrição, é realmente um fórum de FIFA, onde vocês conseguem se ajudar, trocar ideia. A gente está chegando aí a marca de 30 mil novas pessoas, 30 mil novas não, 30 mil pessoas lá então no Sparkle. Cara, eu estou aqui hoje pelo WebApp para ensinar para vocês, para quem não sabe ainda fazer esse tipo de trade, para quem já sabe, já pode pular lá para os nomes. Normalmente todo domingo eu trago aqui uma pequena lista de nomes para vocês investirem. Vale lembrar que para quem faz parte do grupo de trade, tem uma lista bem mais repleta de nomes e opções. Cara, nesse domingão a gente vai ter apenas uma boa janela de compra, já que a gente não tem nenhuma promo ativa. Então essa janela de compra, que você vai conseguir comprar com uma facilidade um pouco maior, vai ser ali durante a premiação do Squad Battles, as 21 horas que está começando, né? Então de 21 até 22 horas, vocês podem tentar comprar esses nomes no Snipe. 22 até meia-noite, vocês podem tentar comprar no Lance. E aí depois é só relistar esses caras com duração de 6 horas, pelo preço que esses jogadores estavam saindo durante a tarde, tá? E vocês podem também utilizar esses nomes para fazer aquele famoso trade massivo. Alguns conhecem por trade massivo, alguns conhecem por trade rápido, alguns conhecem por trade formiguinha. Que você vai comprar e vender jogadores ali para ganhar de pouquinho em pouquinho, mas que em uma hora vocês vão conseguir ter um retorno legal, tá rapaziada? Então o primeiro nome que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o Davis, tá? Tá aqui na tela para vocês. E a primeira coisa que vocês precisam fazer, você viu o nome aqui no vídeo? Você vem aqui no Futebeam, no console... Você vê o nome pelo Futebeam, na verdade, né? É, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vêm aqui no Web App, vocês vão no Companion, vão no console e vão verificar o preço desse jogador. Vamos falar que ele está 3.100. 3.100 não tem nenhum jogador nesse momento, tá? 3.400 a gente tem alguns. Se eu listei esse jogador de 3.400, no final de uma hora, acredito eu que ele vai vender. Porém, ele vai demorar um pouquinho mais. Se você listar ele de 3.300, vai vender na hora. Então o que consiste essa trade? Vocês vão comprar esse cara de 300 a 500 coins abaixo. Então vocês vão tentar comprar o Davis, por exemplo, de 3.000, de 2.800, na verdade, né? A 3.000 coins. E já revender pelo preço dele aqui, que é 3.300. Então já comprou, já lista, tá rapaziada? E aqui tem uma forma que eu gosto de mostrar para vocês. Vocês vão colocar aqui no lance, onde está mostrado aqui. E vão dar lance nesse jogador. Aqui está 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Está até legal de fazer, tá? Vocês vêm aqui e dá lance. Vem no próximo. 3.100 já não cabe no nosso orçamento, né? E vai dar lance. Agora não está legal de fazer, por quê? Porque eu estou gravando cedo, tá rapaziada? E sempre quando é cedo, tem menos carta no mercado. Mas passou ali do meio dia, principalmente nos finais de semana, né? A galera que joga já começa a movimentar mais o mercado e já dá um upgrade legal aqui. Tem uns 5 minutos. E aí vocês podem dar lance. Quando vocês entrarem e escolherem ali um jogador, vocês vão conseguir dar inúmeros lances seguidos. E aí vocês vão dar lance até a meta de transferência de vocês ficarem cheias. Quando ficar, vocês vão listar todos os jogadores até completar essa lista de transferência com 100. Depois que completar com 100, você pode esperar vender. Depois que vender, vocês vão fazer esse processo novamente, tá? Então é por isso que chama massivo, porque você vai ficar ali realmente fazendo. Se por acaso, na hora que vocês forem fazer, tiver muito jogador no mercado, vocês conseguem encher essa lista de transferência aqui com 100 jogadores, ó rapaziada, rapidão. E aí você não vai precisar realmente ficar fazendo ali. O que vocês podem fazer? Pode ser uma opção. Você vem aqui e enche sua lista de transferência com 100 e vai jogar. Joga ali umas duas partidas da Weekend League, do Division Rival, seja o que você gostar de jogar dentro do FIFA. Volta aqui e vê quantos vendeu. Vendeu tantos? Repõe. E vocês vão fazendo isso durante o dia, tá rapaziada? Dá pra ter um lucro bem agradável. E aí eu quero mostrar pra vocês alguns jogadores que estão bem legais de se fazer, que vocês vão conseguir obter um lucro legal nesse domingão. Então o primeiro jogador é o Davis, tá rapaziada? Vocês viram aqui que ele tá 3,400 no PS4, no Xbox e 5K no PC. É um jogador agradável. Aqui pra frente a gente tem o Lorenti, que é um cara bem interessante também, um overall 82, 1.900 coins no PS4, 2,500 no Xbox e 2 no PC. A gente tá tendo o desafio dos swaps com a Liga, né? Então é um jogador bem procurado. Mais um aqui é o Eder Militão. O Eder Militão é procurado por dois motivos. Ele é brasileiro, a gente tem swaps ativo com o brasileiro. E ele é da Liga. Tem também jogador ativo da Liga. Então o que vocês podem pegar, rapaziada? Já utilizando de base. Vocês podem procurar, além dos jogadores que eu tô mostrando pra vocês, jogadores brasileiros, jogadores franceses, jogadores franceses da UEFA Champions League. Também são jogadores legais pra fazer isso aqui. jogadores usáveis da Premier League, jogadores usáveis ingleses e jogadores usáveis brasileiros. Então já dei mais caldo que até mesmo eu devia dar, tá, rapaziada? Passando pro próximo, a gente tem o Fred, que é mais um bom jogador que dá pra fazer muito bem também essa trade aí nesse domingão. Mais um aqui, o Alex Teixeira, brasileiro, daquela mesma forma que eu falei pra vocês. E o último deles aqui, finalizando com chave de ouro, é o Anderson Thaliska, tá? Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tire também um bom proveito dessas dicas. Deixe o seu like. Chegando a mil likes, domingo que vem tem novamente esse vídeo. Vou ficando por aqui. Bom domingo pra vocês. Tamo junto. Aquele abraço. Não estressa na WL. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.